O que que foi? Vamos, bora fazer uma partida de canha humano? É Cara, eu acho que... Pera, eu vou gravar Eu acho que... Não! Eu comei meu pão aqui Vou ter que gravar de novo Quanto é que eu tô, eu tô, eu tô Eu tô rico Ah, vai ver tudo ou coisa pior? Laguei Laguei Também eu tô na 1.7.2 Eu também tô na 1.7.2 Qual é a sua ilha? É Não sei Não deu pra gravar de um super mega erro ali Eu vou fazer uma mega coisa aqui Calma, outra mega coisa É mesmo, é Ai, eu morri Mentira Melhor, esse foi o vídeo Se vocês querem mais vídeos desse estilo aqui Aqui no canal Avisem, vídeos vão não muito grandes, né? É, o Cape ganhou E, bem É É Peaná 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 Para de